Eu vou cuidar dessa unha, Robervalda. Nada que sai na rua com uma unha dessas, tá? Mas como é que eu vou cuidar da minha unha? Eu não tenho acetona. Tenho. Tá, mas eu não tenho esmalte também. Tenho. Eu não tenho creme pra passar nas minhas cutículas. Tenho também. Eu não tenho... Tá bom, tá bom. Vamos fazer essa unha. Onde é que você arruma essas coisas todas aí? Bora, Robervalda. Larga de ser besta. Mógico que eu aprendi a fazer no vídeo daqui. Uai. E olha que eu ainda nem comecei a falar do seu cabelo. Oi, cara de boi. Ai, Kim. Eu não tenho habilidade de manual para fazer coisas complicadas. No vídeo de hoje eu pensei em alguns materiais muito, muito, muito fáceis para quem não tem habilidade manual nenhuma. Como que eu vou saber se vocês querem o próximo vídeo? Se tiver pelo menos 50 mil curtidas aqui embaixo do vídeo, eu sei que vocês gostaram. E eu já começo a trabalhar no próximo vídeo mostrando para vocês como fazer os itens mais pedidos aqui embaixo do comentário. Pode não parecer, mas eu estou sempre de olho ali, ó. Estou lendo tudo o que vocês estão escrevendo. Que tal? Que tal? Se inscreve no canal se você acabou de cair de paraquedas aqui, ó. Vamos nessa. Essa dica é bem antiga, mas por ela ser super, 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 super legal, eu vou mostrar aqui para vocês. Para isso você vai precisar de uma esponja de lava-louça limpa, né? Com certeza, sim, claro. Você vai tirar toda essa parte aqui, ó, que é tipo essa parte de... Mais grossa, sabe? A parte mais durinha da esponja vai deixar só a parte fofinha. E aí você vai enrolar e vai colocar dentro de um potinho, o potinho que você quiser. Eu estou usando isso aqui que é potinho de remédio. Se você usar um potinho maior, você vai precisar de mais esponja, mas não tem problema. Como esse potinho que eu peguei é bem pequenininho, tipo para um dedo mesmo só, eu estou tirando esse excesso que sobrou para fora, encaixei lá dentro, e aí você vai colocar um pouquinho de removedor de esmalte. Agora, toda vez que você precisar tirar o esmalte da unha, você vai colocar o dedo lá dentro, vai enfiar nesse buraquinho de esponja, e vai mexer o dedo assim, ó, questão sério mesmo, gente, de 5 segundos, o seu esmalte vai sumir todinho. É muito mais rápido do que você passar no algodão, passar na unha, jogar o algodão fora. Então, vale a pena, façam na casa de vocês. E sempre tem aquele dia de emergência que a gente precisa tirar o esmalte, mas não tem acetona, não tem removedor, não tem nada. Para isso, você vai pegar um pouco de açúcar e vai molhar ele com álcool. Eu estou usando álcool 70. E aí você vai pegar esse cremezinho que vai ficar antes do açúcar se dissolver, tá, gente? E vai passar em cima do esmalte. Eu vou confessar para vocês que ele não é tão rápido quanto o acetona, mas ele tira. E na emergência, é show de bola. Essa é uma dica que eu sempre quis colocar aqui no canal, porque eu sou muito apaixonada por ela. E para fazer essas películas impressas, você vai precisar de uma pasta ou desse papel transparente, alguma coisa assim que seja plástica, que você consiga passar toda a cola sem derreter e consiga colocar na impressora. Primeiro você vai passar uma camada de base, você pode passar assim, usando o pincelzinho, ou você pode fazer desse outro jeito. Jogar a base em cima do papel e espalhar com uma luva. É mil vezes mais rápido, tá? E aí você vai pegar uma cola branca, vai colocar um pouquinho de água para que ela fique mais líquida. E aí você vai passar em cima da base. Lógico que você vai deixar a base secando antes disso, né? Aí você espera a cola secar bem 100%. E enquanto você espera secar, você vai no seu computador. E aí você vai fazer uma planilhazinha no Windows ou no Pages, você vai usar o que você tem na sua casa. E vai fazer pequenos quadradinhos. A medida da minha linha vai ficar de 2,5 por 1,5. Depois que você fez vários quadradinhos, eu fiz de 10 em 10, assim, ó, 5 opções, você vai entrar no Google e vai procurar a imagem que você quer colocar nas suas películas. Então eu tô procurando flores, coloquei étnico, que eu acho bem legal, assim, de fazer película. Unicórnio, né, gente, que não podia faltar. Donuts. Então você vai colocar o que você quiser. No Pages funciona assim, você cata da mesa e vai jogando ali em cima. No Windows eu não sei como é que funciona, vocês vão ter que dar uma pesquisada em relação a isso. Depois que você montou a folha de vocês inteirinha, tem todas as imagens que você quer colocar, você pode colocar várias imagens de uma só, 10, pra ter 10 dedos, né? E eu tô colocando umas filhas únicas ali, só pra dar um tchan. Depois disso é só você mandar imprimir, em boa qualidade, papel colorido. Colocar esse plástico na impressora e imprimir. Lógico, gente, que o lado que você passou a cola é o lado que tem que pegar a impressão. Aí você vai cortar o quadradinho da unha, vai passar um esmalte, eu tô usando esmalte branco pra vocês verem bem como é que fica. Vai colocar em cima do esmalte levemente úmido, é aquele ponto que ele tá quase secando, mas não secou. Aí com o palito e acetona, você vai tirar o excesso lateral, passar uma camada de extra brilho, e pronto, gente! Você vai ter a unha com o desenho perfeito! Feito na sua casa. E o mais legal é que você pode economizar um monte, em vez de comprar película na rua, ou você pode até mesmo fazer essas películas pra vender, e virar uma renda extra na sua casa. Não é bem legal? Essa é uma outra ideia que você também pode fazer pra vender, porque, gente, é maravilhoso, de verdade. Que é uma cera pra você hidratar a unha e a cutícula. Pra isso você vai precisar de cera, você pode usar cera natural ou cera pra depilar, não tem problema. Você vai ralar ela na quantidade que você quer que fique, vai colocar uma colherzinha de óleo de coco, uma colherzinha também de leite, leite integral, esses leites líquidos integrais. Você pode usar também leite em pó. E aí, pra dar uma hidratada melhor e fazer minha unha ficar mais forte, eu tô colocando também vitamina E. Você compra em farmácia, em cápsulas. Coloque tudo junto, assim, pra ele ficar unidinho. Leve ao micro-ondas por no máximo 30 segundos. E ele já vai derreter bem. Aí é só você bater, 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 como se estivesse misturando um ovo, se estivesse batendo uma clara em neve. Se você ver que precisa, coloque mais alguns segundinhos no micro-ondas e mexa bem até que fique tudo bem homogêneo. Aí você vai pegar um potinho que você queira guardar. Eu tô usando esse aqui, ó, do Minecraft, que é da lembrancinha do aniversário do meu irmão. Tô colocando aqui dentro. E aí é só você esperar secar. Quando ele secar, ele vai ficar bem firme. Mas isso vai depender da quantidade de cera de abelha que você vai colocar. Aí, ó, ele ficou bem firminho. Aí você passa o dedo e passa na unha. Gente, é maravilhoso. De verdade, ele é muito parecido com uma cera de hidratar unha da Granado. Eu tenho os dois e eu comparei e é muito bom. Essa é uma outra dica pra você tirar aquele esmalte que fica no cantinho da unha. E pra isso eu tô usando uma caneta marca-texto. Ó, eu vou fazer um teste porque a caneta marca-texto vai continuar a cor de rosa. Então eu quero mostrar pra vocês que mesmo assim é muito mais fácil você tirar a caneta marca-texto da mão do que tirar o esmalte, né? Porque com água você não tira nem esmalte. Primeiro você vai desmontar a sua caneta marca-texto. Vai tirar aquele negocinho que tem lá no meio. A minha, no caso, não queria desmontar muito fácil. Por isso acabou dando uma quebradinha. Não tem problema não, porque depois eu colo com o Super Bonder. E aí você primeiro vai colocar de molho na água. Se você quiser tirar toda a cor do marca-texto, você pode colocar também em um pouco de água sanitária. Depois disso você vai tirar e vai colocar de molho em acetona. Você vai deixar de molho em um potinho com acetona. Até que ele absorva totalmente, 100%, essa acetona pro tubinho. E também pra parte da frente, essa parte da canetinha. Deixe lá por alguns minutos. Aí é só você tirar, escorrer bem, tirar todo o excesso. E remontar de novo a sua caneta marca-texto. Então coloque primeiro aquele tubinho. Depois coloque a ponta. E aí é só você passar a caneta em volta da sua unha toda vez que você passar o esmalte. Vai ficar um negocinho cor-de-rosa, mas aí é só você lavar a mão com água. E pronto! É muito mais prático. Mua! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho